Salve, Pokémaníacos! Mr. Poké aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui trazendo para vocês um vídeo de teoria. Eee, finalmente teoria! E sim, galera, essa é uma teoria muito legal que eu fiz, que é sobre por que a Serena não foi pra Lola e também por que desses traços coisados que a Pokéball com ele fez. Sim, tudo isso é explicado em uma teoria. Você deve estar se perguntando, não, isso não é possível. E eu lhe respondo, sim, isso é possível. E bom, galera, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aí, darem o like no vídeo, né? Se inscreva quem não for inscrito e quem for inscrito ativa o sininho, que batata fiel, ativa o sininho. Então vamos logo, galera, vamos logo com essa teoria. E bem, antes de começar essa teoria, eu gostaria de pedir para que vocês passassem no canal do Dragon Master Pell, o vídeo dele tá aí na descrição, que, se vocês assistirem esse vídeo agora, vocês vão entender muito melhor essa teoria. Na moral, assistam, o canal dele é muito bom. Então assistam e... Pause esse vídeo agora, dá uma passada lá naquele canal, assiste, se inscreve se você não for inscrito naquele canal. Então, bora, bora, bora. Bem, galera, essa teoria, como vocês já viram, se trata... Por que a Serena não foi para a Lola? E por que os traços do anime ficaram meios... Meios não, bastante ruins, ficaram uma porcaria. E bem, se vocês viram lá no vídeo do Kel, Uma menina fez essa imagem que provavelmente está aparecendo para vocês Sobre... A Serena e o Ash em a Lola. E ela já tinha feito uma só do Ash, só que quando ela postou essa com a Serena, ela levou direitos autorais da Pokémon Company, segundo ela. E bem, agora vamos pensar o que a Pokémon Company pensou. Essa menina fez a Serena de a Lola. Na verdade... Desculpa, galera. Então, o que que aconteceria? A Pokémon Company já teria alguns episódios prontos de Sunny Moon. E esses incluiriam a Serena. E daí eles pensaram, Putz, descobriram que a Serena vai para a Lola. Então, o que que a gente faz? Vamos dar direitos autorais nela e vamos fazer um outro anime com outros personagens sem a Serena. Eu acho que foi isso que eles pensaram. E qual foi o resultado? O resultado foi isso. É isso. Isso mesmo que está aparecendo para vocês. Essa porcaria de traços. Sem Serena e... Sem ginásios, provavelmente, por causa que no jogo não tem ginásio. E esse negócio de não ter ginásio me deixou um pouquinho triste, porque eu amo a história do ginásio, galera. Eu só... Eu amo, assim, esse negócio de ginásio. Eu... Gosto. E bem, essa teoria, basicamente, a Pokémon Company. viu a imagem da Serena, pensou que ele descobriu que algum hacker vazou aquela imagem, deu direitos autorais nela e fez um novo anime com... Já que ele estava com pressa, com os traços piores. Então, galera, é basicamente isso. Se inscrevam, se vocês não forem inscritos. Passa no canal do Kel, se inscreve. Na moral, ele é um amigão meu. Então, passa, compartilhe isso com todos os seus amigos dessa teoria, todos os seus amigos que gostam de Pokémon. E também compartilhe com os Pokétubers que você conhece, porque se algum Pokétuber que é um bastante inscrito fizer uma versão dessa teoria mais explicadinho, assim, eu tenho certeza que a gente vai explicar para muitas pessoas que estão com o raid do anime. Sei lá, essa teoria veio na minha cabeça e eu quis gravar ela. Então, compartilhem com os Pokétubers que vocês conhecem, por favor. Então, galera, valeu, falows e... fui!